Será que um fungo, uma levedura, pode causar uma inflamação crônica das suas pregas vocais? Nesse vídeo, eu quero falar para você tudo sobre a laringite fúngica. Eu sou a doutora Sabina Farnese e esse é o canal Medicina da Voz. Não esquece de curtir, se inscrever no canal para que sempre tenham vídeos aqui muito interessantes falando de torrinho, laringologia e voz. Então, vem comigo descobrindo tudo sobre a laringite fúngica. Vem comigo! A laringite crônica, já falei com vocês aqui em outros vídeos, sobre essa doença, essa inflamação crônica das pregas vocais. Ela pode ocorrer por vários germes, por vários patógenos. E o que nós vamos falar hoje é sobre a laringite infecciosa por fungos. Os fungos são leveduras, são organismos diferentes das bactérias e dos vírus. Os fungos, eles são meio oportunistas. O que são oportunistas? Eles se aproveitam da nossa imunidade baixa, eles se aproveitam de uma situação onde ele possa crescer livremente. E os fungos, muitas vezes, nas pregas vocais, eles imitam outras doenças das pregas vocais infecciosas, como a tuberculose e outras, como a leishmaniose. Então, o fungo, ele é um agente que causa, que gosta de proliferar quando a sua imunidade está baixa. Então, pacientes que têm HIV em atividade, em doença, pacientes que têm a imunidade baixa devido a uma quimioterapia, um tratamento específico, uma doença autoimune, esses pacientes podem, sim, ter também infecções fúrgicas na laringe. Mas não são só esses pacientes que têm. Pacientes ígidos também, pacientes com a imunidade adequada, também podem ter laringite por fúrgico, por fulgo. Laringite é uma inflamação da prega vocal. Então, essa inflamação, esse agente, esse fungo, ele vai ali e ele inflama a prega vocal, ele infecciona a prega vocal. Existem alguns fungos que fazem isso. E o mais comum deles, e que a gente já está acostumado, é a candida. A candida albicans. A candida é essa do sapinho, da monilíase, que às vezes os bebezinhos têm na boca. É a mesma candidíase. A candidíase é a mais comum, aí na minha experiência, das laringites fúrgicas. E ela é muito comum quando o paciente faz uso de alguma medicação que diminua a imunidade. Principalmente a imunidade local, a imunidade que está chegando ali na sua prega vocal. Então, pacientes que fazem uso de corticóide inulatório para asma, pacientes que têm asma, bronquite, que usam essas medicações de longo prazo, elas podem sim ter laringite crônica. E a substância mais comum, aí desses inaladores, que pode causar é a fluticasona. A fluticasona, ela é bem forte. Então, o seu médico pode aí optar por trocar a sua medicação, ou até mesmo suspender por um tempo, se ele achar viável, para que você fique curado aí da laringite crônica por fogo, por candida. Seu médico, eu estou rindo também, vai passar medicamentos aí, para que você fique bom dessa laringite por fogo. E sim, você vai ficar bom. Os sintomas que você sente, eles são relacionados a quê? Essa ardência. O paciente fica rouco, tem ardência local, e a voz fica, uma voz fraca. Então, o paciente fica rouco e tem ardência. Dói, dói de verdade. Então, uma laringite que dói, nós suspeitamos aí de uma laringite por candida, uma laringite fúngica. Outro patógeno aí fúngico que causa também doença na laringe é a histoplasmose. A histoplasmose também causada por um fogo, pode ser aí contraído aí com lugares onde tem pássaros, morcegos. Eles podem também dar afecções na laringe, mas está mais associada também com o comprometimento imune do paciente, como o paciente esteja na sua defesa. Mas pode também gerar ruquidão, gerar também essa hiperemia, pode gerar úlceras na laringe. Então, sim, a histoplasmose pode causar também essas alterações aí que também mimetizam aí algumas outras doenças. Os fungos que normalmente proliferam e que atingem a árvore respiratória, eles também podem causar infecções da laringe. Um que ocorre aqui no Brasil, principalmente nesses lugares que tem muita mata, muito verde, é a paracococidioidomicose. É um nome difícil, né, pessoal? Porque a gente tem que aprender a falar o nome. Então, o paracoco, ele pode dar essa infecção pulmonar e também infecção nas pregas vocais, causando também essa ruquidão, causando também essa infecção mais grave nessa região. Por quê? Porque essas doenças, às vezes, elas são doenças que podem mimetizar alguns cânceres, algumas doenças mais agressivas, como a tuberculose. A tuberculose, ela não é causada por um fungo, mas ela parece muito com essa infecção do paracoco. Por quê? O paracoco e a tuberculose, elas são doenças granulomatosas, doenças que fazem uma infecção um pouco mais grave. Pessoal, os fungos, eles são oportunistas. Então, se você tem uma infecção sistêmica causada por um fungo, pode ser também que você tenha situações relacionadas com a sua voz. Uma voz mais fraca, ficar mais cansado. Isso pode ocorrer devido também à sua imunidade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sempre tento aqui colocar conteúdos interessantes para vocês, falando aí das pregas vocais. Então, vocês não esquecem de curtir, se inscrever, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está rouco há um tempão e não sabe por quê, porque ela é legit crônica e ela demora um pouco mais. Ela não é assim com três dias, cinco dias. Os pacientes que têm essas infecções, eles demoram o diagnóstico. Por quê? Porque são infecções difíceis de diagnóstico. E muitas vezes tem mais de 15 dias aí roucos. Vai passar para vocês aqui os contatos das minhas consultas presenciais e online em todo o Brasil. Autovoice Medical Center na Barra da Tijuca vai passar aqui. Não esquece de mandar um oi lá no WhatsApp, falar com a Paulinha. Ela vai explicar para você como funciona o online, esses dois encontros comigo, como são, como é para ver exames, como é tudo isso. E também como você chegar no meu espaço para ser avaliado por mim. Pessoal, um grande beijo e fiquem com Deus. A Autovoice é uma clínica de excelência em torrenolaringologia, fonodiologia e voz. Possuímos os melhores exames das cordas vocais que são realizados em alta resolução e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usar voz profissionalmente, sem dúvida, esse é o lugar para você cantar bem e com muita saúde. O diferencial da Autovoice é que aqui você não é apenas um paciente. Você se sente em casa e você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui para ficar cada vez mais saudável.